Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje apresentando para você a clínica Kaique da doutora Sabrina. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui pela primeira vez. É verdade. E assim, apresentando o meu filho único, meu primeiro filho, que está vindo com muito amor, muito carinho para dar para as famílias. Sabe que eu vejo que precisa desse afeto na saúde. A gente vem conversando desde o final do ano de dezembro e você é super envolvida nessa clínica. Em cada pedacinho, em cada detalhe tem a tua mão, né? Então assim, por isso que eu falo que é um filho teu mesmo. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa clínica. Como é que é? O que tem lá? Quais são os profissionais que a gente sabe que é uma clínica multidisciplinar? Então são vários profissionais atuando lá, né? Sim. A CAIC é Clínica de Atendimento Integral da Criança. Então ela surgiu, foi uma ideia, na verdade a ideia não foi minha. A ideia foi da minha sócia, a Gisele, Gisele Takaki, que é fisioterapeuta pélvica infantil. Então a gente se encontrou, né? Tivemos um encontro do destino. E a gente começou a conversar e falamos, vamos fazer um consultório nosso, quem sabe alugar um espaço pra nós duas. Só que a gente começou a pensar, tá? Essa criança, ela não precisa só de uma fisioterapeuta e de uma nefropediatra, né? Ela precisa de um pediatra pra cuidar dela, ver o desenvolvimento, ver como é que ela está. Muitas das vezes a criança come mal, né? Não come, tem uma restrição. Por que não tem uma nutricionista pra essa criança? A família, às vezes, tá com um momento muito conturbado, alguns problemas familiares agora com a pandemia. Então a ansiedade infantil, inclusive, cresceu. Por que não tem uma psicóloga, um psiquiatra? E a gente começou a pensar, por que a gente não faz um espaço pra vários profissionais? Que legal! E hoje nós temos 20 especialidades. Olha só! E assim, abrimos, inclusive, agora no início de 2021, a agenda pra adultos. Então a gente já está, começamos pequeno, mas já estamos começando a pensar numa expansão, não de espaço físico, mas de projeto para outros profissionais, né? Trabalharem também. E uma coisa que a gente viu, Mari, que às vezes os pais ficam muito na dúvida onde levar, porque assim, vão no pediatra. Aí o pediatra encaminhava, vai na fisioterapeuta, fisioterapeuta. Aí a mãe está indo em 300 lugares com aquela criança, né? Do outro lado da cidade, vai fazendo uma peregrinação durante a semana. E por isso que surgiu a ideia de ter tudo no mesmo lugar. Excelente! Facilita a vida da mãe. E aí ali já tem indicação, não, agora teu filho precisa passar para o nutricionista. Já está ali, já tem tudo ali. Exatamente. Que ideia fantástica. O prontuário é o único, então a gente já lê o que o pediatra anotou. Já tem acesso a tudo, todas as informações. A mãe não precisa repassar. Ah, eu fiz uma consulta, tal dia, né? Já está tudo ali, o médico já tem acesso. Exatamente, essa semana mesmo eu atendi no início do, no final do mês passado, uma criança e eu indiquei para a osteopata infantil, que é uma especialidade maravilhosa. Que eu quero que você traga aqui para a gente entender também o assunto. Eu vou falar com ela. E aí ela já me ligou, ela atendeu a criança essa semana, já me ligou, falou, Sabrina, eu já atendi a fulana de tal, foi assim, assim, assado. Então eu já sei o que aconteceu com a minha paciente. Que bacana! Então isso fica mais fácil. Com certeza. E assim, para a criança, para o diagnóstico, para ter mais agilidade e certeza no que está acontecendo também, né? Fantástico. E onde é que fica a tua clínica? Fica no Estreito, tá? Que era uma área também que a gente via que faltava uma coisa de pediátrica, né? Aqui na parte do continental em geral. Falta algo forte na pediatria. Então nós focamos em vir para o continente, não ficar na ilha. Até que a gente pensou em ir para a ilha, depois agir mesmo, deu a ideia. Sabrina, mas por que não no Estreito? Olha quantas pessoas tem no Estreito, gente. É verdade, vamos fazer. Então a gente fica no edifício Globo Tower, no Estreito, tem estacionamento privativo, então os pais podem já estacionar. É uma dificuldade também, um caos, né? Para parar, eu vou no médico, aí tem que parar, a zona azul. A gente já tem que ficar pensando em tudo aquilo, né? Já chega, já estaciona, mesmo que não quiser usar o estacionamento rotativo. Tem, as ruas em torno são muito fáceis de estacionar. Maravilha. Então assim, isso facilita o acesso. Agora uma coisa que também a gente pensou, além de ter todos os profissionais no mesmo lugar, é o tipo de atendimento que a gente quer ter. Por que, Mari? As famílias estão muito carentes no sentido de um atendimento bom, de qualidade, algo que abrace você. A saúde, infelizmente, com muito mecânica. É muito fria, né? Exatamente. Se resumiu bem, fria. As pessoas chegam nos consultórios e já 20 minutos... Pega o diagnóstico, vai para casa. Tchau, próximo e vem, vem aquela coisa mecânica. Então a gente teve todo um trabalho de pesquisa, como é que a gente vai fazer esse atendimento, como é a mensagem pelo WhatsApp, como é a mensagem quando a pessoa liga. Que legal. Todo o fluxo de atendimento, pensando num acolhimento melhor, pensando também num atendimento humanizado. Então, todos os profissionais que trabalham na CAIC, a gente fez um filtro para ver que é aquele profissional que se preocupa com o paciente, porque às vezes a pessoa tem até nome, mas ela não tem esse olho no olho, não tem esse carinho. Empatia, né? Exatamente. Que falta muito. Sim, é o que as mães mais reclamam, assim, que parece um caixa de supermercado, né? A gente vai passando, sim, e deu. Mas a gente está falando de vidas, né? Exato. Para você, como médica, você pode dar 10 vezes esse diagnóstico no dia, mas para mim eu estou recebendo pela primeira vez do meu filho. Então, esse carinho, esse cuidado faz toda a diferença. E dentro dos nossos valores tem tanto a humanização, a cooperação entre nós profissionais e entre os pacientes também, né? O carinho, a atenção e a didática, que você acabou de falar. Às vezes a pessoa sai do consultório e não entende nada que aconteceu com o filho. Vai depois para o Google pesquisar, porque o médico não conseguiu nem explicar para aquela família o que está acontecendo com a criança. Até por causa do tempo de consulta, porque ele tem que atender em 10 minutos, 15 minutos, tchau, vai embora. E se você tem o tempo de atendimento, você consegue passar para essa família o que está acontecendo. É verdade. Então, é o diferencial que a gente vem trabalhando. Na CAIC é isso, é um atendimento de qualidade, uma recepção, um acolhimento na hora que ela chega bem, bem feito, né? Bem, com muito carinho, com muito amor. Isso faz toda a diferença. E o espaço físico que ficou a coisa mais linda. Lindo, linda, linda. Eu imagino. Você tem que ir lá tomar um café com a gente, conhecer. Com certeza, eu quero ir. Com certeza, eu quero ir. Depois a gente tem que colocar um vídeo aqui no programa para todo mundo conhecer também essa clínica maravilhosa. E me fala horários de atendimento. Como é que funciona? No momento, nós estamos atendendo de 8 às 18, né? Mas, assim, a agenda encheu, a gente consegue adaptar, né, gente? Claro, com certeza. Então, todos estão bem-vindos. Podem chegar na nossa clínica e conhecer que vão ser muito bem recebidos. Eu vou, inclusive, ler aqui todas as especialidades que tem, porque são muitas. Claro, para não faltar nenhuma. Para não faltar ninguém. Para não ficar... Isso mesmo. Esqueci. Bom, nós temos a acupuntura, tá? Tanto para adultos quanto para crianças. O médico que faz a acupuntura, ele é médico de família, o doutor João Roger. Então, ele faz toda uma anamnese detalhada para depois fazer a parte da acupuntura, né? Nós temos uma equipe de doulas. Que lindo! Sim, elas são do Abraço de Mãe, a equipe Abraço de Mãe, que é a Dani e a Olarita. São umas queridas, então elas cuidam tanto do pré-parto e do pró-esparto. Temos fisioterapia do desenvolvimento, que é a Thalena, fisioterapeuta. Então, crianças prematuras que têm algum atraso no desenvolvimento, crianças que sofreram AVC, crianças que têm algum distúrbio mesmo nessa parte do desenvolvimento. Motor e respiratório, a Thalena cuida. Fisioterapia urológica, que é a minha sócia, a Gisele. Então, a fisioterapia urológica, pessoas com escape urinário. Então, quem tem submixionais, a gente fala que ficar para xixi não é normal, gente. Então, das crianças é a Gisele e agora nós temos para mulheres também. Então, gestantes também tem a fisioterapia urológica, que é com a doutora Ana Amaral, fisioterapeuta. Microfisioterapia, que trata de traumas. Então, quem tem às vezes psorias e algum trauma, alguma doença, que é oriunda de um trauma fisioterapeuta. Microfisioterapia ajuda bastante. Nefrologia pediátrica, que sou eu, né? Doença renal e criança. Neurologia pediátrica, que é a doutora Fernanda. Nutrição infantil, que é a Carolina. A nutrologia... Ah, temos agora a nutricionista adulta também, que é a Luísa que está chegando na nossa equipe. Nutrologia e metabologia, com a doutora Marilane. Osteopatia pediátrica, a Paula. A otorrino, que é a doutora Ana Santiago. Pediatria, nós temos três, que é a Letícia, a Lívia e a Dani, Dani Pastri. A pneumopediatrica, que é a Pilar. Psicologia, que é a Bruna. E o psiquiatra infantil, que é o doutor Jairo. Então, temos essa equipe enorme, né? Eu sei que demorei um pouquinho, mas eu queria falar o nome de todo mundo. Até para agradecer todo esse time que veio para cair, que abraçou a causa e que está pronta para a gente alavancar e fazer uma história diferente na pediatria aqui de Florianópolis e de Santa Catarina. Sensacional. Obrigada por vir ao nosso programa, por nos apresentar essa clínica incrível, sucesso e que as mamães, papais que estão nos acompanhando agora já sabem onde procurar um espaço que com certeza vai acolher e trazer muitas informações para a sua família. Obrigada, querida. Até a próxima. Obrigada a você pelo convite e obrigada a todos os papais e mamães. Espero vocês na CAIC, porque a CAIC está de braços abertos para receber todos vocês. Você conhece a Doutor Kids? A Doutor Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza esse ônibus pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Doutor Kids. Doutor Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. A importância da mãe durante a gestação, no pós-parto e na vida do filho, a gente já sabe qual é. Mas e do pai? Hoje a Nádia, a nossa doula, bem-vinda novamente, trouxe esse tema para a gente abordar, né Nádia? Na importância do pai durante toda a gestação, lá no pós-parto, que a gente sabe que é tão difícil, tão complicado e tão importante durante o parto também. Então eu queria que tu dividisse um pouquinho para nós essa experiência, esse olhar que tu tens e também se tu trabalha com os pais durante esse pré-natal que tu acompanha, né, as mães, enfim. Se tu já trabalha com eles, da importância deles, o que eles têm que fazer, já dá dicas. Olha, pai, vocês vão precisar ajudar, enfim, conta para nós. Então, Mariana, eu estou bem feliz de estar falando contigo sobre esse tema que eu acho tão importante, né, essa rede de apoio tão importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para estar quebrando um pouco essa cultura de que o filho é da mãe e o pai só ajuda a sustentar, só trabalha para trazer, né, para ser o provedor da casa. Mas esse apoio emocional que a mãe precisa tanto, e eu sempre falo, né, que a doula deveria ter um pouquinho de pai, porque é tão importante a presença do pai durante todo esse processo de gestação, parto e pós-parto. Eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu, nos meus encontros, eu sempre peço para que os dois estejam juntos. Claro. Exatamente para já estar criando esse vínculo e essa conexão entre o casal antes mesmo da chegada do bebê. Que importante, porque assim, aquilo que a gente sempre fala, a mãe vira mãe desde que sabe que está grávida. O bebê está dentro dela. Exato. A mãe sente toda a questão hormonal, a barriga crescendo, depois os chutes. Então, tu já é mãe desde o comecinho. E o pai? O pai, ele tem que participar ali também, ativamente, de todo esse processo da barriga crescendo, sabe? Ah, só a mãe que vai buscar informações do que ela precisa saber na amamentação? Não, o pai tem que saber também. Porque o pai vai precisar ajudar na amamentação. Então, assim, quais são as dicas que tu dá nesse pré-natal que tu faz, né? Como doula, para os pais estarem presentes nesses momentos difíceis que a gestação, por exemplo. A gente sabe que a gente oscila de humor muito. Então, assim, os pais, eles têm que terem um pouco de compreensão sobre isso também, né? Depois vem a hora do parto, a força que eles têm que terem para dar para nós. Ou, às vezes, compreender que a gente vai falar assim, ah, não quero, quero ficar sozinha agora. Então, ah, mas ela me cortou, mas é só aquele momento, depois volto. Então, assim, são vários pontos, né? Isso, são vários pontos. É bem legal, nossos encontros acabam sendo bem divertidos. Porque a gente acaba sempre falando dessa alteração de humor das mulheres, né? Sim. E aí, eles já falam, meu Deus, na TPM já é assim. Agora é uma TPM nove meses depois. Exatamente. Então, eu falo assim, que eu sempre elogio, né? E agradeço a presença deles. Falo da importância deles ali junto. Porque quando o marido se prepara junto com a mulher durante essa gestação, para essa chegada desse bebê, é muito... É 100% positivo. É. Para todos os momentos. Não tem como ser negativo. Não tem como, né? Então, assim, durante a gestação, ele já está ali junto, ele já está estudando, ele já está entendendo, se informando, me fazendo perguntas de como isso tudo está acontecendo. Legal, porque o teu WhatsApp agora não é só com as mães, né? Os pais também, Nádia, tal coisa está acontecendo. Isso, exatamente. E aí, eles também vão interagindo e vão tirando dúvidas. Sim. Porque, ah, não quero incomodar a minha mulher. Mas são dúvidas, às vezes, que eles têm, que eles podem tirar contigo também. Sim, isso já aconteceu. Inclusive, quando eu atendo, eu faço um grupo. Faço um grupo de três. Eu, o pai e a mãe. Para que a gente troque figurinhas juntos e a gente tenha essa conexão, porque eu também preciso dessa conexão com os pais. Lógico. Tu tem que sentir também que eles estão juntos, né? Sim, eu falo para ele, às vezes, uma informação minha é importante. Numa troca de olhar, ele já entende o que é para ele fazer naquele momento. Com certeza. Então, isso é bem importante. E daí, quando a gente pensa, assim, no nascimento do bebê, a gente fala muito sobre a hora dourada, sobre a conexão da mãe com o bebezinho. E onde é que fica a conexão do pai com esse bebê? Então, Mariana, eu acho importante a gente falar desse vínculo, porque é o que tu falou, né? Quando a mãe sabe que está grávida, tem um positivo, esse vínculo já está ali. O bebê já está crescendo ali dentro e o pai, às vezes, fica perdido, não sabe o que fazer nessa hora. Esse momento de pandemia está complicado, porque eles estão tendo que ficar fora das consultas, dos ultrassomis. Já afasta ainda mais, né? Então, já acaba cortando esse momento deles. Verdade. Então, a gente trabalha nos encontros. Durante o parto, eu sempre prezo por essa conexão. Eu sempre peço um olhar para elas, uma mãozinha dada, um colo, um carinho, porque isso ajuda muito na hora do parto, né? Claro, sim. E no pós-parto, as dicas que eu dou para que esse vínculo aumente, é ajudar a mãe na hora da... A mãe vai lá dar um amazinho, o pai vai lá, coloca o bebê para rotar, o pai assuma a responsabilidade dos cuidados básicos com o bebê, troca de fralda, hora do banho, o umbigo. O umbigo, né? O umbigo da minha foi só o pai que cuidou. Exatamente. Isso vai criando esse vínculo. O contato pele a pele, tanto com a mãe quanto com o pai, é importante. Então, eu sempre sugiro que o pai fique com esse bebezinho no peito, tire a camiseta, deixe o bebezinho só de fralda. Faz esse pele a pele. Não precisa estar na hora do banho, né? A hora do banho também é muito importante, esse toque, essa troca de olhar, essa conversa. E tem o banho de chuveiro, né? Que hoje os pais estão fazendo também. Então, eu acho que tem várias maneiras de estar criando esse vínculo com o bebê. E quanto mais o pai estiver conectado com a mãe já desde durante a gestação, isso depois fica muito fácil de acontecer. É verdade, porque assim, se foi um pai ausente em todos os outros processos, e daí, quando nasce o bebezinho, ele vai se sentir ainda mais perdido. Exato. Porque ele não vive... O amor é um prédio em construção. Sim. Então, é de tijolinho em tijolinho. Você não passa a amar uma pessoa da noite pro dia. Sim. Então, assim, tu estando presente, sentindo a barriga crescer, as mexidas, depois ali, poxa, te sentir junto no parto, sabe? Parece que tu sentiu as dores junto, de repente, com a mãe, assim, sabe? E depois, eu acho que pra fazer esse vínculo com o bebê, depois que o bebê nasce, é mais fácil, realmente. E a gente sabe, né? Que se o pai não cria esse vínculo lá no comecinho, depois acaba que o bebê até estranha o pai. Ah, porque o bebê só para no colo da mãe, só com o cheiro da mãe. A minha filha sempre se acalmou no colo do pai. Sim. Porque ele esteve, desde que ela abriu os olhos, colado nela, tanto quanto eu. Eu digo, ele só não a lamentou porque não tinha peito. Exato. Então, assim, eu vejo muitas mães reclamar, meu filho não vai no colo do pai, é só eu. Mas será que o pai fez aquele papel profundo? Exato, exatamente. E, assim, uma coisa que eu acho bem legal é que as mães que eu estou acompanhando, os casais, elas sempre me mandam foto dos pais no momento com o bebê, dando banho. Que delícia. E essa parte da alimentação que tu falou, Mariana, é bem importante, porque, assim, o pai também pode ajudar nessa hora da alimentação. Com certeza. As mães que preferem não seguir com a amamentação, né? O pai pode estar ali auxiliando também para dar esse leitinho. Às vezes a mãe está com o peito machucado, tem que retirar o leite. Então, o pai pode entrar nessa hora para dar o alimento para o bebê. Com certeza. A questão da introdução alimentar é o pai que pode fazer. Sim, porque tem que ser sempre a mãe, né? Exato, exatamente. E daí tem também o sling. Não é só a mãe que pode carregar, tem aí a opção do pai, meu marido vivia com ela amarradinho. Então, assim, é uma opção até sem a camisa. Isso. Que era calor, então eles suavam muito juntos. Aham. Eu uso o sling colado no pai, ouvindo. E aquilo também, assim, a criança reconhece a voz. Sim. Porque se o pai conversar e tiver durante toda a gestação nesse contato, quando o bebê nascer, a voz dele vai ser super reconhecida. Então, eu acho fundamental o pai fazer parte de todos os processos. É maravilhoso para a mãe, para o bebê e para o pai. Porque como a gente fala, assim, sabe? Ser pai e ser mãe é uma experiência única. Então, tem que viver da melhor forma possível. Se entregar realmente e desfrutar desse amor tão maravilhoso, né? Sim. Esse sling nos pais, até uma dica que eu dou, para que os pais peguem esse bebê e saem para dar uma volta, para ir na rua, para conversar, para mostrar. Para dormir um pouquinho. Exatamente. Já ajuda a mãe também nesse processo, né? A mãe precisa descansar, está estressada. Então, o pai entra nesse momento também. E é importante também, né? O pai está conversando, dançando, cantando. Quanto mais junto com o bebê ele tiver, mais esse vínculo vai aumentando. É verdade. Eu fico muito feliz em saber que tem muitos profissionais trabalhando em cima dessa causa, de trazer os pais para perto dessa mulher, dessa mãe. Porque assim a gente vai criar famílias mais unidas, crianças mais amadas, pais mais presentes. E parabéns por esse trabalho que tu faz com as mães e com os pais. Tenho certeza que essas crianças estão felizes da vida com a Nádia Doula. Ai, obrigada. E uma coisa que eu falo também, que os pais chegam a se emocionar, é que às vezes a gente não se dá conta, mas é no momento do parto, a admiração que cresce, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Com esse instinto maternal, paternal, com essa participação junto. Então, com certeza, os dois, como casal, vão estar se admirando ainda mais depois do nascimento. É verdade. Adorei nosso bate-papo, como sempre. Obrigada. Obrigada por dividir conosco tantas informações e até a próxima. Obrigada. Um lugar pensado para quem quer amamentar. Aberto 24 horas por dia e equipado com produtos para auxiliar as lactantes. E um momento tão único que é a amamentação. Aqui você encontra, além de uma mãe e enfermeira que entende muito do assunto, bombas extratoras de leite, potinhos e saquinhos para armazenamento, rosquinhas, tipóias, absorventes, adesivos cicatrizantes, chás, extratos, amor e afeto. Trabalhamos com venda e locação de bombas. Enviamos os nossos produtos para todo o Brasil. Conheça nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Via LAC, universo da amamentação. Tireoide Alterações na tireoide durante a gestação. Esse foi o tema que eu escolhi com a doutora Karina. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Então, você no consultório deve ter esse tipo de dúvida frequentemente. Nós no Instagram do Minuto Mamãe Bebê também temos várias mulheres perguntando sobre as alterações que a tireoide passa durante esse processo de nove meses de gestação. Então, fala um pouquinho para nós como é que funciona todo esse processo. Bom, o assunto tireoide é um assunto que sempre gera bastante dúvidas e curiosidade. E na gestação, essas alterações da parte hormonal da tireoide são ainda mais frequentes. E é bem importante a gente diagnosticar, reconhecer essas alterações, porque tanto o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, quanto o hipotireoidismo, que é a falta, podem ocasionar prejuízos tanto para o processo da gravidez quanto para o bebê em si. Claro. E na gestação, a gente acaba observando com mais frequente essas alterações, porque a glândula tireoide materna é mais exigida nesse período. Até praticamente a metade da gestação, o bebê tem uma dependência pelo hormônio da mãe. A partir da vigésima semana de gestação é que essa dependência vai diminuindo. Ou seja, a tireoide da mãe tem que trabalhar em dobro, praticamente. Com certeza. Ela está ali para o bebê e para a gente, para o corpo da mãe, né? Exatamente. Por isso que até quando a gente costuma fazer exames de tireoide, principalmente aquele TSH, que é o mais comum, se a gente for observar no papel ali do laboratório, existe o campo do valor de referência e os valores de referência costumam ser diferentes para esse período, para a gestação. São aceitos níveis mais altos, mais elevados do hormônio nesse período. E como o hormônio da tireoide está muito relacionado à questão do desenvolvimento fetal, é bem importante a gente sempre prestar bem atenção nisso. E claro, com esse aumento da produção materna do hormônio da tireoide, consequentemente também acaba aumentando o requerimento de iodo, que é um dos principais nutrientes para a produção do hormônio da tireoide nesse período. E algo que está muito na moda, muitas mulheres, muitas mães acabam perguntando, é se há necessidade da suplementação do iodo nesse período. Então, assim, normalmente a recomendação de se repor o iodo, ela é feita quando há uma deficiência do nutriente. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, por causa da iodação do sal, a gente é considerado como uma população iodo suficiente. Então, normalmente não há uma recomendação de se suplementar de rotina. Por mais que muitos polivitamínicos que a gente acaba usando durante a gestação, que são prescritos, muitos já vêm com uma pequena quantidade de iodo ali nessas medicações, nesses suplementos. E sempre é importante lembrar que, como quase tudo na vida, o importante é o equilíbrio. Claro. Que tanto a falta do iodo pode ser prejudicial, mas o excesso também. E assim, o que pode acontecer se a mãe, ela já é diagnosticada com hiper ou hipotireoidismo? Então, ela já tem um acompanhamento de um médico, né? Ela já toma o medicamento, o hormônio para regular a tireoide e aí ela é engravida. Tem risco? Não tem? A gestação é normal? Segue a mesma medicação? Bom, se a mulher já está em tratamento para alguma condição na tireoide, é bem importante que o médico que a acompanha já deixe ela bem orientada, que é importante, caso ela queira engravidar no planejamento, os hormônios estejam bem controlados, tá certo? E caso essas condições não estejam bem adequadas, bem equilibradas, tanto a falta do hormônio quanto o excesso do hormônio podem tanto levar a complicações da gravidez, mas também podem até alterar a própria fertilidade, levando a uma maior dificuldade, às vezes, em a mulher engravidar. Deixando claro, se a mulher estiver tratando adequadamente, os exames estiverem bem controlados, mas dificilmente ela vai ter alguma dificuldade maior. E isso, essa dificuldade, essa alteração, pensando em fertilidade, se dá quando o hormônio não está bem controlado. Quando está tudo desregulado, aqueles números estão uma loucura. Exato. Que a médica fica doida quando vê aqueles papéis, né? Exatamente. Então, até pensando um pouco mais na parte do hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, que acaba sendo uma condição muito mais frequente, é bem importante que a mulher, então, já esteja atenta, que quando ela estiver planejando engravidar, ela já faça um controle do exame de sangue para ver se a dose está adequada. Até porque, se não estiver bem adequada, normalmente a gente tem que aumentar a dose. É muito comum no começo da gestação, em muitas mulheres, a gente ter que aumentar a dosagem. É claro que isso tem que ser sempre sob orientação médica, fazendo os exames corretamente, mas acaba sendo uma alteração mais comum. E, da mesma forma, como essa questão da tireoide é super importante nesse período, o TSH, que é esse exame da tireoide, também normalmente é feito de rotina nos exames de pré-natal, na rotina do primeiro trimestre. Tem pessoas que, às vezes, a função da tireoide estava tudo bem, e, nessa primeira avaliação, demonstra alguma alteração. Então, é bem importante e correta a identificação para o tratamento precoce. A falta do hormônio da tireoide, ela pode levar a riscos, tanto para a gravidez, no sentido, às vezes, de maior chance de aborto, parto prematuro, anemia, hemorragia no período pós-parto, e para o bebê. Então, como o hormônio é importante, principalmente para o desenvolvimento, para essa parte neurológica, existem alguns estudos que, inclusive, associam a falta do hormônio da tireoide no bebê até com um nível menor de QI. É claro que isso, normalmente, são casos mais extremos, mas é sempre importante a gente ficar em vigília, nesse sentido. Com certeza. E daí, assim, vamos inventar um caso. Eu não tinha nada, já tinha feito os meus exames, nunca tinha apresentado nada na tireoide. Durante a gestação, apresentei algum problema na tireoide, fiz todo o tratamento, conforme o médico orientou, depois que esse neném nasce. Eu fico com alguma sequela, eu preciso seguir um tratamento, agora é para sempre, agora eu vou ter que tomar medicamento para o resto da vida, como que funciona? Não, essa é uma dúvida bastante frequente. Primeiro, o tratamento é a reposição do hormônio, na falta do hormônio a gente repõe. Como a gente conversou, na gestação, normalmente, por essa maior demanda do hormônio da tireoide, aí olha que fica faltando, né? A concentração, às vezes, a gente utiliza valores de referência diferentes. Então, às vezes, pequenos aumentos, que às vezes, se você não estivesse grávida, a gente não trataria, a gente acaba, às vezes, iniciando o medicamento nesse período. Então, quando, às vezes, é uma alteração leve, discreta, muitas vezes, a gente repõe o hormônio durante o período gestacional, até o parto, e depois a gente poderia suspender o medicamento e acompanhar e monitorizar essa parte hormonal. Daí depende, se às vezes é uma alteração um pouco maior, mais significativa, muitas vezes, a gente teria que manter o hormônio por um período mais prolongado. E mesmo a partir do momento que a gente começa o hormônio, ou se começa na gestação, ou se a mulher já estava em uso, de tempos em tempos na gestação, a gente precisa repetir esse controle. que não é, por exemplo, que a gente começou a dosagem do hormônio de 50, por exemplo, para você, que você vai persistir com essa dose até o final da gestação, por exemplo. Às vezes, a necessidade do hormônio pode mudar e o ajuste da dose pode ser necessário nesse período. Que interessante. E outra coisa, cada corpo é único, cada gestação, enfim, então assim, a gente fala, inventa um caso, mas a gente sabe que cada pessoa tem que ser avaliada separadamente, né? Claro, cada pessoa deve ser avaliada individualmente, cada uma tem suas características, alguma outra condição associada que pode, às vezes, mudar um pouquinho a conduta de cada caso. E uma outra condição que não é tão frequente, mas que também pode acontecer é o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide. Normalmente, essa condição, ela acaba sendo mais comum nas mulheres que já tinham antes, já tratavam e acabam engravidando. Não é tão comum surgir esse excesso do hormônio na gestação em si. Mas, de qualquer maneira, é possível, não é frequente, mas é possível. E é importante a gente ficar atento, porque o excesso do hormônio pode levar, principalmente, ao risco de pré-eclâmpsia, que é aquele aumento da pressão na gestação, e a restrição do crescimento do bebê. Então, são consequências negativas que a gente também precisa avaliar e, quando indicado, tratar. Nesses casos, daí, ao contrário da reposição do hormônio, a gente vai precisar usar medicamentos para bloquear essa produção do hormônio. Entendi. Nossa, muito obrigada por dividir conosco tantas informações. Imagina. E só lembrando que, quem tem problema na tireoide, é importante tratar corretamente e, quando bem controlado, pode engravidar sem maiores dificuldades e acompanhando até uma gestação super saudável. Olha só, que bacana. Então, agora, a gente tranquiliza essas mulheres que estão querendo engravidar e, se, às vezes, não conseguem e ficam achando que é por causa de alguma coisa, busque um médico, vai tratar, deixar tudo certinho e, logo, logo, esse bebê vem cheio de saúde. Né, doutora? Exatamente. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. O cardiologista pediátrico ele avalia crianças cardiopatas com problemas severos no coração ou crianças que têm um coração absolutamente normal e passam por algum momento de alteração de ausculta fisiológica durante a infância. Entretanto, é necessário o diagnóstico diferencial para ver se realmente está tudo normal. Os cardiopatas que a gente acompanha muitas vezes já começamos a acompanhar desde o período de recém-nascido ao longo da vida, períodos pré e pós-operatório. O cardiologista pediátrico também avalia as gestantes, os fetos, o coraçãozinho dos fetos numa idade gestacional a mais adequada, entre 24 e 28 semanas. Avaliamos a morfologia, a anatomia do coração, a função do coração e, nesse exame, já se pode fazer o diagnóstico de cardiopatias e programar o nascimento do bebê em algum local específico que possa vir a ser necessário. Hoje a gente vai entender tudo sobre câncer de mama com uma especialista no assunto. Tami, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, pelo convite. Imagina, eu que agradeço poder ter você aqui conosco e ajudar outras mulheres a entender esses assuntos. É muito importante. Então, assim, o câncer de mama é algo que está no teu dia a dia, né? Só que para muitas mulheres é o primeiro contato. Então, assim, eu queria entender como que a mulher descobre que está com câncer de mama e daí o que vem pela frente depois desse diagnóstico. É, esse é um momento bem delicado na vida das mulheres, né? Para fazer o diagnóstico, a gente tem duas formas principais, assim. Ou a mulher vai descobrir pela palpação, ela palpou, descobriu um nódulo que ela não tinha antes, o famoso caroço na mama, né? Sim. Vai fazer o exame, enfim, faz o diagnóstico porque ela descobriu. Ou, às vezes, ela está sem sintoma nenhum, está fazendo um exame de rotina, né? Está se cuidando, digamos assim, e descobre alguma coisa ali. Então, a gente pode acabar fazendo o diagnóstico dessas duas formas. A gente sempre prefere o diagnóstico pelos exames de imagem, né? Quando a gente sabe que é menor. Porque geralmente, né? Geralmente ele é menor e quanto menor, mais chance de tratamento, de tudo, né? Mas, às vezes, acontece de realmente a paciente aparecer só realmente na palpação, de não descobrir pelo exame de imagem. E a gente sabe que não tem dor também, né? Não costuma doer, né? Tanto que se fala, ah, câncer de mama não dói. Acho que até já falei isso em outro programa. Mas não quer dizer que não tem dor, que se tiver dor, que não é câncer, né? Não é uma coisa, não exclui a outra. Mas geralmente é um nódulo indolor. Ele realmente não costuma doer. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico de câncer de mama, eu sempre falo que a gente tem quatro pilares de tratamento. Tem gente que precisa fazer as quatro formas de tratamento. Tem gente que vai fazer uma, duas ou três. Aí vai depender do tipo de câncer, do tamanho, várias outras... Do grau, ele como um... Do grau, muitos fatores que a gente vai analisar em todo um contexto, né? Primeiro tratamento que praticamente sempre precisa é o tratamento cirúrgico. Ah, é a cirurgia. Outros tratamentos só pra gente já conseguir mais ou menos fazer um arranjado assim. A cirurgia, então a quimioterapia, a radioterapia e a hormonioterapia. São esses quatro pilares. Na cirurgia, a gente pode optar por fazer a mastectomia, que é quando a gente tira a mama inteira, né? Que é o que a gente tenta não fazer quando possível, é claro. Geralmente, isso vai depender do tamanho do tumor. Então, por isso que quanto mais inicial a gente pega esse tumor, menos chance de precisar de uma mastectomia. a retirada da mama pode ser menor só pra pegar aquele nódulo, aquele tumorzinho e elimina do que se tem um tumor maior, tem que tirar maior quantidade da mama. Isso. A gente sempre tem que tirar com margens de segurança, né? Quando a gente tira o tumor, a gente tem que tirar uma região saudável em volta dele. Então, se eu tenho um tumor muito grande, geralmente é mais difícil eu conseguir ter uma margem de segurança sem tirar a mama inteira. Entendi. Então, aumenta as chances de precisar de mastectomia, né? E também a gente pode fazer em alguns casos a cirurgia conservadora. A cirurgia conservadora é quando a gente não precisa fazer a mastectomia. Tem alguns termos pra cirurgia conservadora. A gente pode chamar de quadrantectomia, que é o termo mais antigo, setorectomia, segmentectomia, mas basicamente a gente retira o tumor com uma margem de segurança, né? Então, quanto mais inicial, mais chances de eu não precisar fazer a mastectomia. Às vezes, eu preciso fazer uma mastectomia por outros fatores. Às vezes, alguma alteração do exame ou às vezes, o tamanho da mama, se eu tenho um tumor às vezes que não é tão grande, mas a mama é muito pequena, às vezes eu também não consigo obter uma margem de segurança. Então, isso também pode influenciar. Outro tratamento que a gente faz, outro pilar do tratamento, ali, né? É a quimioterapia. A quimioterapia não são todos os casos de câncer de mama que é necessário fazer a quimioterapia, mas alguns casos, principalmente os mais avançados, é necessária a quimioterapia. Que é aquela que cai o cabelo. Que geralmente cai o cabelo, né? Que é uma das maiores dificuldades. Um parênteses. Eu estar com câncer de mama, não necessariamente vou precisar ficar sem cabelo. Só ficarei se eu precisar fazer a quimioterapia. É isso? Exatamente. Posso fazer cirurgia, ir pra rádio e daí não vou perder o cabelo. Mas no momento em que o profissional diz que eu preciso fazer quimioterapia, aí que vem o cabelo. Geralmente sim, tá? Não é todo mundo que faz quimioterapia que tem queda de cabelo. Mas a grande maioria, tá? E isso também depende um pouco do tipo de quimioterapia. Tem algumas quimioterapias que não caem o cabelo. Mas o mais comum pra câncer de mama, pra gente conseguir a cura, cai o cabelo. Como é que é esse tratamento, assim? A quimioterapia é um tratamento sistêmico, né? Então a gente diz que é um tratamento do corpo inteiro. É diferente da cirurgia que acaba sendo um tratamento local. É mais localizado na mama mesmo. Geralmente é por via venosa, né? Então é uma medicação que é feita intravenosa e ela acaba matando as células cancerígenas. Como ele mata as células cancerígenas, a medicação não entende o que é uma célula que é câncer e o que é uma célula que está se multiplicando rápido. Então a quimioterapia acaba afetando as células que se multiplicam rápido. Que são saudáveis também. E algumas outras células saudáveis. Entendi. E por isso que quem faz a quimioterapia pode ter aqueles sintomas de náusea, vômitos, às vezes a queda de cabelo, que é uma célula que se multiplica rápido no nosso cabelo. Então por isso que tem esses efeitos colaterais. Entendi. Mas pra ele poder combater as células que se multiplicam mais rápido, que é o câncer, geralmente, ele acaba junto trazendo esses efeitos colaterais pra paciente. Entendi. São efeitos bem ruins, né? Lógico. É bem desejado, mas uma coisa leva a outra, né? É um período, né? Pra tu ter a certeza de que aquelas células... É temporário, né? É temporário. É difícil, mas é temporário. Outro pilar de tratamento é a radioterapia. Então sempre que a paciente tem câncer de mama e não retira a mama inteira, não faz a mastectomia, ela precisa fazer a radioterapia. A radioterapia é o que permite a gente não precisar tirar toda a mama. Então a radioterapia é um tratamento localizado, é uma radiação local, mesmo na mama, ou às vezes na mama que ajuda a diminuir a chance de retorno da doença, né? Então é um tratamento bem importante. E o último pilar de tratamento é a hormonioterapia. Então alguns tipos de câncer de mama eles são hormonais, eles têm receptores de hormônio presentes no tumor. Então quando eu tenho receptores de hormônio presentes, eu preciso bloquear esses hormônios de alguma forma. Então a gente usa um remédio que a gente chama de hormonioterapia, tem vários tipos, na verdade, mas o efeito dele na mama é de bloquear os hormônios que poderiam ajudar a estimular o tumor. Então esse remédio a gente pode usar por 5 ou 10 anos para diminuir a chance de recidiva do tumor. Então, por exemplo, se a gente faz um diagnóstico de câncer bem inicial, geralmente eu consigo fazer uma cirurgia conservadora, eu não preciso tirar a mama inteira, muitas vezes eu não preciso de quimioterapia, eu faço a radioterapia depois, porque eu não tirei a mama inteira, então sempre que tem câncer de mama e não faz a mastectomia, a gente faz a radioterapia e faz uma hormonioterapia depois. E se eu fizer a quimio, eu preciso fazer a rádio? Uma coisa não depende da outra, às vezes os cânceres mais agressivos, geralmente eu posso precisar fazer as duas coisas, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia. O que define mais a radioterapia é assim, se eu não tirei a mama inteira, eu tenho que fazer radioterapia, se eu tirei a mama inteira, eu posso ou não precisar de radioterapia, mas a quimioterapia aí são outros fatores que a gente avalia para ver se é necessário ou não. Então, a ideia é quanto mais iniciar, melhor, né? Quanto mais iniciar, menos chance de eu precisar fazer uma mastectomia, menos chance de eu precisar de uma quimioterapia e mais chance de cura. Essa é a nossa ideia com diagnóstico precoce. Por isso que se fala tanto em se tocar nas campanhas lá do Outubro Rosa para as mulheres fazerem o exame, Fazer a mamografia, né? Exatamente. Esse é o principal. Que é justamente para ter um câncer, se tiver, no início e poder... Ter um tratamento menos agressivo. É verdade. E mais eficaz. Outra coisa também que eu acho que é importante é a questão psicológica junto, atrelada a todos esses procedimentos, porque com certeza oscila, altos e baixos. Exatamente. E um psicólogo ali junto nesse processo acho que é fundamental também para deixar aquela mulher com força para seguir o tratamento porque a cabeça também ajuda, né? Também. Super importante. É super importante. É claro que às vezes a gente tem um suporte familiar muito bom, então tem muitos familiares que ajudam porque acaba a família fica doente junto, né? Acho sem dúvida. O diagnóstico ele é da família, todo mundo fica sofrendo junto, com o diagnóstico. Mas a família, por mais que ajude, por mais que queira muito ajudar, às vezes não tem as mesmas as mesmas artimanhas de um psicólogo. Ele ajuda a passar por esse momento de uma forma muito mais fácil. Então, o acompanhamento multidisciplinar ele é super importante. Sempre que possível deve sim fazer acompanhamento com o psicólogo junto. Ajuda. Nossa, obrigada por dividir tanto conhecimento, por explicar para quem está nos assistindo um pouquinho sobre o teu trabalho e sobre como enfrentar o câncer de mama e o que uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama tem pela frente. Muito obrigada mesmo. Espero que quem está nos assistindo também tenha se inteirado desse assunto que é tão importante que acomete tantas mulheres no mundo, né? Eu ia dizer no Brasil, mas a gente sabe que é no mundo inteiro, né? Obrigada, Tami. Até a próxima. Até. Toda mulher adora vestidos e roupas de festa e as crianças, as meninas, também adoram. E sabendo disso, a Carol e a Vitória da Baby Boom oferecem para nós, além dos brinquedos, a oportunidade de locação desse tipo de peça, então, de vestidos para festa e fantasias. Conta um pouquinho para nós, Carol, de onde veio essa ideia de ajudar as mamães com essa questão, porque a gente sabe que um vestido bonito para festa é muito caro e aí acaba usando uma vez porque a gente não... Como nós não gostamos de repetir looks, as menininhas também não gostam. Então, acaba que, às vezes, as mães não querem investir num valor tão alto numa roupa para uma festa, para um dia. Daí vocês tiveram a ideia de alugar roupas para as meninas. Exatamente, Mari. Nosso propósito sempre foi levar uma alternativa de consumo econômica, prática e sustentável para as famílias em todos os sentidos. Então, além dos brinquedos e dos produtos utilitários, a gente também aluga fantasias e vestidos infantis, porque as crianças crescem muito rápido e, muitas vezes, uma roupa deixa logo de servir, de modo que a criança acaba usando só uma, duas vezes. E como essas peças são bastante caras, acaba que não compensa para a família comprar um vestido que vai ser usado só uma vez. Por isso, a ideia é alugar pelo tempo necessário para a ocasião em que for necessária, pagando uma fração do preço da compra. Que bacana. E, Vicky, como é que funciona? Assim, eu tenho uma festa, tal dia, daí eu olho ali no site, tamanho 2, tamanho 3, mas eu não sei se realmente aquele tamanho 2, tamanho 3 corresponde ao corpo da minha filha. e daí vocês têm alguma opção para a gente ver, experimentar antes, provar para ver se fica certinho? Como é que vocês fazem essa parte? Então, Mari, geralmente as pessoas olham no site ou no Instagram onde a gente divulga os vestidinhos, escolhem os que a gente tem tamanho e pedem um dia para a gente levar para provar. Nós já fizemos isso, deu muito certo, às vezes fica melhor um modelo que a pessoa nem tinha gostado tanto, mas caiu melhor na criança, ela se sentiu mais bonita, gostou mais, então a gente reserva um dia para levar os vestidos para provar ou as fantasias e aí ali a pessoa consegue escolher bem o traje adequado para a criança e sai todo mundo satisfeito. Ah, que bacana, porque é muito complicado, né? Assim, a gente sabe que tamanhos até para a gente às vezes não bate, então assim, vocês já levam várias opções para que caso não dê um, para que tenha as outras opções. E me fala um pouquinho sobre as fantasias, que tipo de fantasias vocês têm e quais tamanhos, cada fantasia única, cada vestido é único, modelo único, como é que vocês trabalham essa parte? Os vestidos são todos únicos, cada peça é única, exclusiva, exclusiva. Já as fantasias, alguns modelos que mais têm saída, a gente tem duas unidades de tamanhos diferentes, para que mais crianças possam usar o mesmo modelo. A gente trabalha também com marcas renomadas, sempre com tecido com adereços de qualidade, com adereços de qualidade, muitas fantasias foram trazidas de fora, os vestidos também, então tudo para trazer o melhor, a opção mais confortável, também a opção mais bonita, mais legal para as crianças, para as crianças poderem se divertir bastante. Legal. Vi que a gente sabe que as mães adoram ensaios fotográficos e às vezes querem um tema específico, ou fazer a festa da Branca de Neve, e aí a fotógrafa não tem, então também é uma opção de locar com vocês para fazer um ensaio, tanto um vestido de festa, por exemplo, combinando com as cores do tema, quanto fantasia, né? Exatamente, Mari, até porque essas ocasiões especiais geralmente se usam traje que depois não vai mais ser usado, ou um vestido muito especial, muito arrumado, ou uma fantasia que vai marcar muito, vai ser muito lembrada e a criança depois não vai querer usar de novo, então é bem legal essa opção de alugar só para a ocasião, depois devolver, não precisa ficar naquela obrigação de ter que usar a peça de novo, não tem mais ocasião, e tem lá uma peça cara, boa, sem uso e que foi vista e foi usada só uma vez. Verdade. Então por isso também a gente optou por alugar esses produtos que também tem uma vida útil muito curta nas famílias, já que se usa pouco e vale a pena alugar. É verdade, e assim, batendo naquela tecla da higienização, do medo dos pais, principalmente quando se fala em coronavírus, como é que funciona? Vocês lavam antes de colocar no site novamente disponível, como é que essa parte? todas as nossas peças são higienizadas com passadora a vapor, por serem peças muito delicadas, essa é a melhor maneira de higienizar, ter uma higienização de qualidade, realmente deixá-las limpas, sem correr nenhum risco de danificar a peça ou alguma parte dela, porque muitos tecidos são delicados, muitas peças têm adereços, têm enfeitos mais delicados, que não é interessante colocar na máquina ou lavar a mão. Por isso que a gente higieniza todas as nossas peças com passadora a vapor antes e depois de cada uso, as peças são entregues no cabide, na capinha plástica para que a família possa pendurar, não tem necessidade de a família precisar limpá-la, lavá-la, porque a gente já faz todo esse procedimento e como muito bem colocaste a questão da pandemia, agora não está tendo festas, o pessoal está aproveitando para ficar em casa para se resguardar um pouco mais, mas ainda assim essa ideia de alugar vestidos e fantasias ela se faz interessante porque tem outras possibilidades além de uma festa, dá para fazer um ensaio fotográfico como tu disseste, dá para fazer uma chamada de vídeo com uma família, com os amigos ou mesmo um dia diferente, uma tarde diferente, uma tarde princesa, uma tarde mais arrumada que toda menina gosta, né? Então a gente surge também com essa possibilidade não só locar para ir a um evento, mas locar para si mesmo, para a menina se sentir bonita junto com a família e poder aproveitar uma tarde assim. Que bacana, Vicky. todas as opções estão lá no site, no Instagram, as pessoas que se interessarem podem entrar no site, fala para nós também qual é o site e aí está tudo lá direitinho, o valor, o tempo que fica com a peça, tudo certinho também, vocês entregam e buscam. Sim, Mário, o mesmo esquema dos nossos aluguéis de brinquedos e produtos utilitários. Todos os nossos produtos estão no nosso site, www.alugbabyboom.com.br, mas qualquer dúvida a gente sempre responde o direct do Instagram, a gente também tem o nosso WhatsApp para contato e ali a gente vai explicando para os clientes qualquer outra dúvida que eles vejam no site e não consigam solucionar. Ali a gente presta todo o nosso atendimento. Ótimo, meninas, muito obrigada, adorei, vou levar umas fantasias para casa também. Se você gostou, ficou animado, quer fazer um dia diferente em casa também com a sua princesa, entre em contato com as meninas, tenho certeza que a diversão vai ser garantida e também de forma ecológica. Depois que usa, devolve, tá tudo lindo. Dor torácica é um assunto que a nossa pediatra cardiologista vai poder nos informar e nos ajudar a entender. Lu, explica para nós o que é a tal dor torácica. Em crianças isso é comum? Dor torácica em criança é muito comum, tanto quanto sobre inocente. A diferença é que quem relata, quem descobre, quem traz o problema é a família ou a própria criança. Entendi. Porque a criança queixa. Uma patologia é no consultório que se descobre e já a outra doença a criança que está sentindo dor e vai relatar para os pais e aí que os pais vão buscar um médico. Exatamente. Muitos pacientes já chegam direto no cardiologista. Outros vêm encaminhados pelo pediatra para diagnóstico diferencial, para excluir queixas cardiológicas, doenças cardiológicas. Doença cardiológica em criança que cause dor no peito são doenças graves. Dificilmente é numa criança previamente sadia, que nunca teve problema nenhum e que começa a ter dor no peito. Esse tipo de queixa quase sempre se relaciona ou a ansiedade e palpitação e a criança traz, manifesta isso como dor no peito porque ela não consegue expressar de outra maneira ou na grande maioria das vezes é por dor ósteomuscular, por atividade física em excesso ou por a criança estar mal posicionada fazendo alguma coisa principalmente o excesso de telas é uma só isso agora nesse período de pandemia as consultas por queixa de dor torácica em criança porque eu acho que também ficam sentadas de qualquer forma assim mal tudo torto apertando tudo e aí começa a vir um monte de dor quando se levanta fica três horas sentada no sofá quando levanta dói tudo e mal posicionado às vezes segurando o tablet que é pesado segurando o celular que é menor mas enfim aí já torce a cervical e aí acaba a criança trazendo como dor no peito no fim é o que mais assusta os pais é a dor no peito não é a dor no pescoço não é a dor nas costas né e a gente viu isso muito atualmente então assim a mensagem que tem que ficar da dor torácica em criança é de que normalmente na grande maioria das vezes o problema não é cardiológico se for um problema cardiológico é um problema grave e aí aquela coisa normalmente já se descobre ainda no período de lactente e são doenças muitas vezes de correção cirúrgica realmente são coisas mais complicadas existe sim dor no peito em criança que nunca teve mas é raro e a gente tem que investigar sim entendi então daí assim se é no período que eles são bem pequenininhos eles vão eles vão dar sinais eles vão reclamar e aí a mãe tem que se atentar e correr pro médico pra ver o que que é daí que tipo de exame se faz normalmente a gente fala no bebê que é aquele choro inconsolável né que não é aquele bebê que tu pega no colo que tu acalenta ou tu dá um mamazinho e a coisa vai se acalmando né faz de tudo e é uma criança que sempre chora sempre chora sempre chora e aí existem exames de investigação o principal deles o que se começa é o ecocardiograma que enfim é um exame em dolor de fácil execução e ele vai dar a base pra tudo né exatamente ele que vai nortear e ali a gente já consegue ter uma boa ideia das coisas mais apurado e tal né e olha só como a gente estava você falou sobre as vezes o excesso de atividade e o sedentarismo por estar mal como o 8 e 80 é complicado porque assim a gente tem que achar um meio termo nós precisamos de crianças que se movimentem que se mexam que se exercitem mas não no excesso a ponto da falta de ar de passar mal então manter essa rotina saudável com controle de telas e sem excesso de exercício é muito difícil pra uma mãe também né é difícil a gente sempre costuma dizer assim é respeitar as atividades da faixa etária é uma criança pequena qual é a atividade física que ela vai fazer é brincadeira ou já adolescentes ou crianças enfim que acabam indo pra academia nessas academias de criança e tal mas assim atividade física compatível com a faixa etária Lu e falando em atividade física uma criança que aparentemente é saudável começa a exercitar faz muita natação faz muito que agora tem até esses treininhos tipo crossfit pra criança e tal e aí começa a relatar a dores foi por causa da atividade física ou essa criança já estava já tem na genética dela e aí aconteceu de conciliar as duas situações a dor cardiológica nesse contexto é mais difícil de aparecer acho que nesse contexto de uma criança previamente doente sem diagnóstico seria o cansaço não propriamente a dor assim entendi e daí quando a gente volta pra aquela parte do sedentarismo da ansiedade isso também gera uma aí as pessoas falam ai tô com dor numa palpitação tô com uma palpitação isso é figura de linguagem ou realmente isso acontece mesmo isso acontece mesmo assim a queixa acontece né e aí a gente vai conversando com pacientes miuçando a história e acaba chegando na tal da ansiedade né que acho que de todas as consultas a grande maioria delas neste período de pandemia que já vai ter quase um ano não tem como não aparecer aparece bastante no começo assim que as coisas retornaram essa queixa explodiu assim era e agora já deu uma amenizada todo mundo já tá mais acostumado né porque assim o medo a incerteza isso e a gente tem o que é a palpitação palpitação tecnicamente é ou ou que a criança traz pra gente vamos expressar de maneira melhor é sentir o coração bater né só que pra uma criança pequena expressar que ela tá sentindo o coração bater é difícil então eles trazem como dor no peito na criança pequena é assim no maior não ele já fala que sente o coração bater porque ele já sabe que tem o coração que o coração bate que tá dentro do peito entendi como é difícil né é é conforme a faixa etária tu saber chegar entender o que eles estão falando ou o que a mãe pega e consegue transmitir claro e pensando nessas crianças assim é interessante um psicólogo junto na grande maioria das vezes sim na grande maioria das vezes ele que vai ajudar a criança a entender as emoções isso e tranquilizar tem crianças que fazem a consulta primeira consulta a gente examina conversa tranquiliza e aí a gente na reconsulta a queixa já sumiu olha só porque era algo mais psicológico mesmo e algumas crianças assim já se resolve né isso já contenta elas digamos assim claro mas algumas em que a queixa persiste a gente acaba sim caminhando pro psicólogo então por isso que é importante analisar cada criança de forma única tentar todas as hipóteses antes de chegar num diagnóstico preciso né sim tem que excluir toda a causa patológica orgânica né é fundamental né até pra porque se ela existe tem que resolver né e mas sempre pensando no lado emocional eu acho que é fundamental isso Lu, adorei obrigada por dividir conosco tanto conhecimento tantas informações e para as nossas mamães de plantão com crianças palpitantes agora você já tem mais embasamento já entende um pouquinho mais o assunto mas é claro lembrando que sempre se ficar qualquer dúvida nós temos a doutora Lu pra nos ajudar a entender melhor sobre os nossos coraçõezinhos obrigada obrigada até a próxima até tchau tchau tchau